Uma maneira bem simples de você fazer emenda, ó Tá aqui com as duas dobras, você vai dobrar o arame Vai dobrar tanto a parte que vai pra lá, quanto a parte que vem pra cá Eu gosto de deixar de lado, pra facilitar assim, pra você não se perder no nó, deixa ela de lado assim O que eu faço? Pega a dobra aqui, ó Passo aqui por trás, aqui ó, a lógica é essa aqui Passou, tu vai jogar por dentro aqui, ó Esse aramezinho que sobra solto, tu passa por dentro do nó aqui, ó Ó, tá vendo? Passou por dentro do nó Simplesmente jogou aqui, ó Quando tu jogou aqui, ó, falta só passar essa perninha aqui, ó Aí tu vai voltar um pouco aqui pra trás Vai pegar essa perninha aqui e passou por dentro Voltando aqui, ó A perninha que sobrou aqui embaixo, tu vai fazer o que? Tu vai passar dentro desse outro nó aqui Tu vai pegar aqui, passou, jogou aqui dentro E esticou o arame, ó Tá vendo, ó